Olá, sou o professor Tatian, vamos para mais uma videoaula de matemática, resolvendo a questão 21 do vestibular da Unicamp 2021. Questão 21, o número de anagramas da palavra reflorestamento que começam com a sequência flores. É, então, como nós temos aqui reflorestamento, e o exercício está dizendo que tem que começar os anagramas com flores, então basta fixar essas flores no início e fazer a permutação das demais letras. Como se trata de anagramas, é um problema de permutação. Só que é com permutação, com a observação que devemos fixar essas sílabas aqui e permutar o resto. Então, o restante fica assim, retamento. Só que nós temos que observar que, nesse restante aqui, nós temos duas letras E e duas letras T. Então, a permutação de nove elementos, quer dizer, nove objetos, dois, quatro, seis, oito, nove, com dois, e dois repetidos. Então, por definição, a permutação de nove, um dois e dois repetidos é nove fatorial, dividido por dois fatorial, vezes dois fatorial. Como o exercício está deixando indicado, então a resposta aqui é a alternativa letra C. Inscreva-se no canal do professor Catian, ative o sininho para receberem as novidades. Gostou? Dá um like. Envie sugestões e chega por hoje.